Gente, a Pitel ela já está lá no almoço do anjo junto com as suas convidadas Fernanda, Leide e Giovanna e com isso ela pôde ver ali o recado do vídeo do anjo, de seus familiares e Pitel ela se emocionou com o presente do anjo e com os recados de seus familiares, de seu namorado e de suas amigas olha só gente o momento que o namorado de Pitel apareceu pra ela e ela não conteve as emoções nem não segurou as lágrimas ela chorou bastante e ela ficou muito feliz de ter visto ele e também de ter visto suas amigas né e até a mãe dela deixou um recado pra ela aí no fim do vídeo Pitel ela disse assim minhas amigas véi eu pensei que ela não iria aparecer mas elas apareceram tô tão feliz e com isso gente esse foi o momento que Pitel pôde ver o recado de seus familiares e amigos e no fim ela se emocionou novamente o namorado de Pitel disse que ama muito ela e que está morrendo de saudades dela e aí gente o que vocês acharam dessa reação de Pitel com esse momento aí no almoço do anjo dela poder ver quem ela tanto ama, quem ela tanto gosta deixe a opinião de vocês no comentário e até o próximo vídeo tudo em reality te trouxe mais uma notícia se você gostou então vai se inscrevendo, deixando seu like ativando o sininho para receber todas as notícias e também comentando muito tudo